Agora que você já aprendeu como deixar os seus rostinhos harmônicos, vamos falar de simetria? Quê? Se não aprendeu ainda não, então corre agora no meu perfil e comece essa série aqui, ó, do início. Hã? Não quer não? Você vai sim! Porque eu sou uma criativa nota mil e desejo que o seu trabalho artesanal seja cada vez mais admirado e valorizado. Então bora aprender que o saber não ocupa lugar. Você consegue! Bem-vinda ao último episódio da série, onde eu sou o sétimo de sete dias de técnicas pra fazer rostinhos perfeitos. A simetria contribui e muito pra harmonia dos nossos desenhos. Mas eu deixei esse assunto por último, porque hoje, além das técnicas que eu vou te apresentar, a gente vai revisar todos os conteúdos das aulas anteriores e você vai ver, ó, como tudo se complementa. Vamos encontrar o centro do rostinho pra posicionar o crefácio. Já pega aí o seu molde do rostinho em papel. Ah, doido, mas meu molde não tá no papel. Então traça o seu molde no papel. Fez? Agora recorta. Dobra o seu molde no meio. Pronto! Esse aqui é o centro do seu rostinho. Vamos fazer a aplicação na nossa peça agora? Faça uma pequena marcação na sua base que te permite ver onde é o centro vertical, mas sem danificar o seu trabalho. Na linha do centro, posicione o seu crefácio no meio certinho. Lembra da aula sobre harmonização? Temos o nosso gabarito até a linha das orelhas e começando sempre da esquerda pra direita. Isso porque o seu destra faz o contrário se a esquerda for sua mão dominante. Vamos começar traçando os olhinhos e já é possível fazer os dois com esse gabarito. Seguindo, vamos fazer uma linha arredondada do canto interno até a borda externa do olhinho e finalizar com uma puxadinha de perna de aranha. E mais uma pra cima. Agora do outro lado. Linha arredondada, puxadinha de perna de aranha, mais uma. Perfeito. Agora podemos voltar ao crefácio, posicionar sobre os olhinhos que acabamos de finalizar, ajustar um pouquinho abaixo e riscar o nariz e a boca. Prontinho! Quero ver o seu, hein, criativa? Posso animar?